Bancos estão sendo cada vez mais usados, principalmente nessa época em que as pessoas têm evitado sair de casa. Mas muitos clientes reclamam das altas taxas. Tem instituições que cobram até R$ 16,00 por uma transferência bancária. Mas uma ferramenta criada pelo Banco Central vai mudar essa situação, o PIX. Já ouviu falar? Então veja. TEDs e DOCs a custo zero. Fazer essas e outras transações bancárias sem precisar pagar é uma novidade que está mais perto do que você imagina. Isso porque o Banco Central lançou um programa que deve substituir os que existem e facilitar a vida dos brasileiros na hora de fazer transferências. Além de não cobrar, vai trazer mais segurança. A iniciativa é bem vista pelos clientes. Faz parte desse processo de transformação digital que a gente vem vivendo. E com elas as transações são mais rápidas, mais fáceis, mais seguras. Além de poderem ser feitas a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. E não somente no horário bancário, como funciona hoje. O PIX estará disponível em novembro deste ano. Lembrando que o cadastramento dos clientes que se interessarem começa a ser feito no dia 5 de outubro. Alguns bancos já vêm se adiantando e explicando, nas plataformas, como a novidade vai funcionar. Este especialista afirma que o projeto pode trazer mais benefícios além dos prometidos. Um dos benefícios é que um feirante vai ter instantaneamente a sua venda dentro da sua conta. Vão surgir novos nichos de mercado, como ofertas de QR codes, para facilitar esse pagamento. Recomeçaram hoje.